E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero fazer um vídeo aqui ó, vou ficar limpando os viveiros que vem as quadornas pessoal, olha só Como vocês podem ver ó, tá bem enxuja, olha, o porco de serra tá preto já, olha, tá nem pra ver mais o porco de serra amarelo E eu vou ficar limpando porque choveu e começou a molhar essas peradinhas aqui ó Então esse cara começando a feder, aí eu vou ficar limpando aqui, beleza? Fazendo um vídeo tipo 6 Eu vou ficar tirando esses grãs aqui ó, comedor, bebedor d'água, isso ali, aquele ó, pra mim que é tirando aqui esse chujo Aí vai ficar alguns buracos né pessoal, eu vou tampar com a areia, jogar um pouco de areia por cima e depois jogar o pote de serra, beleza? Ó, os periquita ali, ó, o belga Então pessoal, ah pessoal, antes de começar o vídeo, quem me quer assistir, se eu não inscreve no canal, se inscreva aí e queira seu like, beleza? E nós está quase chegando a mil inscritos, então se inscreve aí Ah, pessoal aqui também, no próximo vídeo eu vou estar mandando um salve para as pessoas que eu falei Quem comentar aí embaixo pedindo salve, eu vou estar mandando um salve Ou se não, se for essa alguma ideia também para eu fazer um vídeo, não tem? Ou se não, se tiver alguma pergunta, não tem? Tipo assim, Alex, qual a melhor raça para codorna? Ou se não, deixa eu ver uma outra aqui, Alex Qual, o que que eu vou se codorna? Sei lá, qualquer coisa, não tem nada na minha cabeça não Qualquer dúvida que vocês tiverem, quem? Pode ficar perguntando aí que eu vou ficar respondendo Então pessoal, vou ficar tirando esses cranks agora Isso aqui, aquilo ali, isso aqui E volto com vocês já, beleza? Então pausa os dias Pessoal, tirei os cranks já, ó Não sei se pode ver Tirei aquele nem calvo ali, nem não, né? Só um que nem que eles ficam ali Bebido d'água, olha Comedouro Ficou até maior, ó Aqui Já parece crescer um pouco, olha Pessoal, essa é a desfantagem, né? De ter um viveiro no chão, assim, ó Isso aqui, a gente entrar nele para limpar, ó Mas eu prefiro ser no chão É mais bom para elas, para ficar ciscando, brincando, olha Olha Pessoal, vou focar agora chucando isso aqui, não tem? Juntando Aí vou ter um pausa aqui e já volto Porque senão vai ficar muito grande o vídeo, beleza? Tem um pausa aqui, aqui a pouco eu volto Aqui pessoal, junquei aqui já, olha Olha o polão de lixo que deu Véi, tem muita coisa Quer ver onde vou jogar isso Quer ver onde vou colocar isso Pessoal, vou ter pegando isso aqui, ó Estou colocando um pouco no saco que eu trouxe, não tem? Para depois aqui, jogando meus minhas prãs Que nem meu pé de maçã Pé de laranja, o que nem ali Meus pés de couve, não tem? Eu vou ter jogando lá, ó Olha o monstinho de negócio Olha lá, as cordonas já estão ciscando ali, ó Olha lá Aqui, vim pra cima ciscar, ó Agora quer ver eu tirar isso aqui? Vai ter um trabalhão que você nem imagina, véi Pessoal, tem celular aqui embaixo, viu? Vai ter um trabalhão que eles mostrando aqui A porta aqui é pequenininha, não tem? Então, tem um pausa aqui Vou tirar isso aqui, beleza? Ah, eu acho que eu saí aqui Achei que tem um ovo enterrado ali no meio, olha Tinha um ovo enterrado ali, véi Que uma assada Então, posso aqui e já volto Como que foi que eu tirarei isso aqui, beleza? Aqui, pessoal Aqui é que fim Eu já tirei aqueles monte de negócio que eu vou aqui, olha Pra você ver como é que tá bem mais limpo agora, olha Mano, tinha muita chujeira Olha ali, acordando daqui a pouco, tem ovo ali já Véi, olha isso ali Olha, mano, que carrinho Que carrinho cheio, hein, véi De chujeira aqui E aquele saco lá, viu? Véi, tem quase uns 11 baldes Só de esquerco Que carrinho cheio ali, ó Que é que tá nos bordando E que esse saco lá Não sei se você viu que esse saco lá, ó Até no meio, véi De entulho Entulhando esse esquerco Por isso que eu coloco lá na minha orca, beleza? Olha que limpei aqui já, ó Agora eu vou ficar acertando aqui assim Porque tem outro cara que tá fundo, ok? Me uns não Eu vou ficar acertando aqui assim Colocando mais um pouco de terra E que depois eu fiquei colocando Um pote de serra, beleza? Olha Eu vou ficar um pote aqui Já volto, beleza? É nóis Fui Aqui, pessoal, ó Acertei os buracos já, ó Agora eu acho que esse aqui é mais rec, olha E aqui uns lugares que eram muito fundos Que nem aqui Era um buracão, olha Aí acertei Jogo um pouco mais de terra Olha só Acho que esse aqui é um ciscando aí Tudo, olha Olha aí Agora eu fiquei colocando um pote de serra, beleza? Tá pegando ali embaixo Não sei se eu acho que não é suficiente Vai Porque aqui lá pegar mais pote de serra Mas eu vou ficar aí, beleza? Olha aí Esse cânio aí, ó Olha Eu sei que é o bota aqui e já volto Aqui, pessoal Voltei aqui, ó Com os pote de serra, olha aqui Duas sacolas bem grandes com pote de serra Eu acho que só que não vai ser o suficiente Voltei de buscar mais lá Mas mesmo assim, pessoal Vou ficar jogando aqui agora, beleza? Começando por esse aqui, ó Vou entornar essa cola aqui, ó Vocês sabem como é que vai ficar bem mais filé, ó Aqui, ó Agora é só espalhar assim, ó Olha Vai ficar bem mais filé Tem que me tornar a esticar aqui também de uma vez Ó Ih Paralelo, começou a voar Pronto, olha Pessoal Vou espalhar aqui, ó Vou ter um pote aqui e vou espalhar, beleza? Senão o vídeo vai ficar muito grande Daqui a pouco eu volto Aqui, pessoal, ó Acabei aqui já Olha como vocês podem ver Pessoal Só aquele pote de serra que eu espalhei aqui, ó Não que eu cerco Gente, lá na Serralharia Desculpa, eu não sei falar esse nome direito, não Fui lá buscar mais pote de serra Só que lá já tinha acabado, pessoal Fiquei buscar só meia sacola Aí ficou foco aqui em alguns lugares, ó Pra cá, assim, tem, ó Ficou foco aqui nos pedacinhos Mas amanhã eu vou lá no outro lugar E pegar mais, beleza? Vai ficar bem bonitinho Olha esse nó ficou melhor, olha isso Ficou bem melhor, né? Já coloquei ali a comida dela As águas, olha Bonito, não tinha sido pra potear E se ligue as costas que ficar ali, ó Olha, já começando a se escajar, ó Olha aí, pessoal Ficou bem minha filé, olha Olha só Aí se esgressaram um pouco, né? Porque eu fiquei mexendo aqui Com elas que tem aqui, né? Fiquei andando pra lá e pra cá E se esgressaram mais um pouco Mas olha só Olha só Mas é bem mansinho, ó Por isso que não tem muito trabalho A única mais rara Isso que é aquela marmozinha lá no canto, não quer? Só ela ficou voando um pouco Olha Tirar uma foto que vai pôr na capa Então é isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like embaixo e se inscreve no canal, beleza? Valeu, que a próxima É nóis Fui